Tem que ser rápido, amém? Tem que ser rápido que eu tenho que ir embora. Pois tem. Tenho que ir apanhar os primeiros. Eu vou oferecer aqui uma coisa à senhora e você vai-me oferecer a sua pandeireta. Pode ser? Porque são 7 euros. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, então agarre-se. Vamos lá, uma troca. Que porra, é mesmo assim. É o Galo de Barcelos. Consegui a pandeireta, consegui a pandeireta, troquei-a por um Galo de Barcelos. Leva-la tu. Ah é? Boa, então já temos instrumentos, não sei o que é que é. Rally ou ciclismo? Hoje é dia de ciclismo no Gerês Grande Fundo. Pois é. A minha vida não é só vlogs. Eu tenho uma empresa ou o MyMedia, utilizamos o vídeo como base de comunicação e pelo quinto ano consecutivo vamos fazer a reportagem desta prova, uma prova de ciclismo que dá a conhecer este Parque Nacional Peneda de Gerês. Na dimensão absolutamente incrível, aqui foi o Marco Neiva, a culpa é sem marco. É preciso montar um mini-estúdio, computador, super potente, para rapidamente, ainda durante o dia, termos vídeos a sair para o Facebook. Certo, prepara aí o drone, faz um voo, vê o melhor ângulo. A partir do que é que sentes? Pá, nervosismo, mas entusiasmo, que isto vai ser uma prova espetacular. Tu trocaste. Eu pensei, estavas a dizer, tu tocaste-me, eu toquei, parece-me um caso. Eu fui trocado. Uou! Ocupado no frete! Está tudo bem? Estamos bem. Aqui é fundamental termos motards para nos levarem e poder recolher as imagens no interior de toda a sessão. Motards com muita experiência. Muita experiência. É mais simples porque não é para se trolar. Sim, bom dia. És tu que mandas aqui tudo na equipa de motards? Não, não, não. Acabei de encontrar ali uma senhora que está a fazer de concorrência. Então, porquê? Olha, olha ela ali, olha! Não, não, não! Para quê? Para a prova do meu marido. Ah, e o seu marido? É importante fotografar, não é? Muito. Uma salva palmas para o Manoel Zeferino. Não sei onde é que ele está. O Manoel Zeferino é o culpado de eu não ir ao Rally de Portugal este ano. A importância da imagem. Pá, é importante porque estamos numa das 7 maravilhas naturais de Portugal, no Meios Míticos dos Grafurtos. Não há nada para fazer? Nada. Nada. Alguém vai-te esperar aqui na câmara, está bem? É importante termos imagens aéreas, por isso drone para o ar. 4, 3, 2, 1, partida para os nossos iguais! Este é o time da Serena México! Aparentemente, este é o time da Serena México! Aparentemente, este é o time da Serena México! Aparentemente, este é o time da Serena México! 4, 2, 1, partida para os nossos iguais! Hoje fui obrigado a pôr um capacete cor de laranja, imagina tu! 10 minutos depois ainda há atletas a arrancar! Este ano, aqui no Jerez Grande Fundo, decidi fazer uma coisa diferente que é atalhar e vamos apanhar os primeiros e por isso estamos a atalhar aqui já pelo centro do parque. Lá em baixo, nas pontes do Rio Caldo, estão neste momento a passar os ciclistas e devem estar a dar uma brutal imagem aérea registrada pelo elemento da nossa equipa Pedro Martins. Gostaram? Aquela imagem aérea, agora é pegar na moto outra vez e ir ao encontro do Plutão! Não enganei-me, era para ir à pesca, mas fizeram-me que isto era mais fixe! Está tudo a gravar! Qual é que é a tua ocupação o tempo inteiro? Tens uma empresa, não é? Como é que chama a empresa? Oh My Media! Oh My Media! Isto é um nome giro! Oh My Media! Parece assim uma cena quase orgásmica, não é? Oh My Media! Ok, parece-me bem! Foi o Daniel que inventou o quê? Então olha, o gajo tem jeito para isso! E depois tens outra cena! Exatamente! Onde eu já apareço ao frente das câmaras! Exatamente! Pois é, bem visto! Por isso é que eu a vim! Ah, eu estou a perceber! Não está? Olha, assegurei na câmara! E quando apareço nas câmaras tem que ter este cuidadinho de pentear o cabelo! Exato! Ou não tiras o capacete! Ou não tiras o capacete! É como eu! Eu não tenho cabelo, mas mesmo que tivesse... Não tendo cabelo é bom para ir para o rally, sabes porquê? Diz-me! Não assenta ao pó! Exatamente! Não, não! É espetacular! Onde é que estamos? Caldelas! Caldelas? Você gosta de motos? Ah, estou! E de bicicletas? Bicicletas não! Tem que puxar por elas! Não está a passar ninguém com o que você quer que eu vá para fazer palmas! Estou cá eu! Para bater palmas a mim! Vamos! Vamos lá, companheiro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pico, o que é que a terra maravilha aqui há? Que é que coisa melhor que isto? É só... Igual! Igual! O Pico é uma terra muito bonita, hein caralho! Dado que o melhor que ele aqui passa e mata a cena aqui descendo, pá! Ai é? Vamos lá, companheiro, pá! Vamos lá! Vamos lá, colega! Vamos lá, pá! Olha, e o que é que te leva a deixar o Rally pela bicicleta? Superar-me dia após dia, prova após prova. Mais um que substituiu o Rally pelo ciclismo! Este pessoal é maluco! Não sei se repararam o barulho dos pedais! Eu não sei fazer como tu, mas seria qualquer coisa como... Nós somos o grupo dos Amigos da Brasa! Os Amigos da Brasa viemos do Vila do Conde para ver esta prova e para passar aqui o dia nos... Como é? Cerca dos passeios! Está a ser maravilhoso, maravilhoso! E aí! E aí? Cando e a Bola...? Cando e a Bola... Cando e a Bola... Cando e a Bola... Cando e a Bola... Vamos lá, então agarre-se. Porra, é mesmo assim. Consegui a Pandeireta. Estamos aqui no Jerez, enquanto eu fiquei na moto. Consegui a Pandeireta, troquei-a por um galo Barcelos. Leva-la tu. Ah é? Então já temos instrumentos. Não sei o que é. Grande animação. Espetacular. Isto hoje dá a loucura. Estamos agora na subida para Jermil. É a subida mais louca e mais dura desta prova. Já passaram para aí 100 atletas, o primeiro a parar no abastecimento. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo? Já da outra vez foste tu. O homem da imagem também ajuda nas babinas. Eu queria falar lá para o planeta Namek. É possível? No Dragon Ball utilizavam uns óculos iguais a esses para comunicar entre planetas. Sim, mas esses óculos fazem GPS, dão a velocidade, dão a potência. Ainda filmam. Se vocês quiserem depois eu posso mandar um vídeo para vocês. A gente tem um vídeo de santocha aqui que eu te sabia. Estadinha. Eu disse a namorada que ia chegar a sair da casa e disse que não ia para o pé no chão. E que não ia para aí num abastecimento. E agora vai ser o Panac, vai ser mais de 5 horas à minha espera agora. Vamos comer no mesmo quarto isso. Foi à Coca? Foi à Coca. Olha que Doping agora. Doping agora. Não. Doping não é uma palavra proibida no ciclismo. Não. Doping coca-cola. Que fina. Agora até vou tirar a roda da frente com a zona de trás. É isso. Está bem. Eu estou aqui para filmar isso. Pronto. A minha vida é filmar. Temos que filmar para comunicar, para dar a conhecer. E nós as temos para ver. E agora vamos ver uma coisa extraordinária que é este senhor a andar de bicicleta só com uma roda e outra roda... Às costas. Às costas. É isso. Essa energia vem de onde? É de energia? Sim. Foi de onde tirar as moças? Caralho. Estás parvo ou o quê? Cerveja, amendoins... Como é que és o gajo do vlog? Porquê a bicicleta? Porquê? Porque assim não é bom. Bicicleta faz bem. É saudável. Chegamos agora à barragem de Vilarinho das Fornas. Ai meu cabelo. Uma maravilha de prova. Muito calor, mas uma passada. Merece a pena, de verdade. Grande Portugal. Sabes o que é que vai acontecer agora? O teu pai vai ficar aqui com a tua mãe que está ali e tu vais na bicicleta dele até ao fim da prova. Pode ser? Não. Pode, pode. Vai, vai. Vamos lá. Vamos trocar. Vamos trocar. Lá vai ele. Está corra bem. Estamos ligando forma. Estamos quase a chegar ao ponto mais muito do Jerez que é o Otas no Seda. Onde tu vais fazer as melhores imagens. Isto é o chefe a pôr pressão. Eu vou descer cheio de estilo e tu não me tiraste de uma foto ou que era? Fogo. Por amor de Deus, pá. Deixa-me passar. Eu estou cheio da força. Eu estou cheio da força. Porquê? Foi o abastecimento? Foi? O abastecimento deu-me força. E o que é que dá mais força? Apá, isso eu ainda posso falar aqui. Diz, 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 diz. É a namorada que estás com. É a namorada dos outros. É a namorada dos outros? Não, não. É a minha, é a minha, é a minha. Mara, Mara não dá conta da minha, quanto mais do ajudador dos outros. Ó Renato, a tua próxima vez vamos pedir aqui ao Vítor. Tu vens trabalhar comigo aqui na equipa de recolha de imagens. Queres vir a recolher uns vídeos para a próxima? Pode ser. Pode ser. A culpa é vós, não é? Não, é nada. A culpa é do Zufrino. É do Zufrino, exatamente. Porquê que toda a gente sabe que a culpa é do Zufrino? É pá, porque é o que está escrito. É o que está escrito? É o que está escrito. E não viste o vlog da última prova? Não viste? Vi sim senhora. Era isso que lá dizia. Fui eu que fiz. A sério? Sim, aquele vlog da culpa é do Zufrino, fui eu que fiz. A culpa é tua? Exatamente. E és pelo Zufrino? Não, não sou o Zufrino. E quem é? Já vi que não viste o vlog. A culpa é do Zufrino, tens que ver para saber quem é o Zufrino. Ok. E peraí. Por isso é qual foi ao Rally. Isto é para andar na televisão. Este senhor sabe porque é que eu não vim ao Rally? Porque a culpa é do Zufrino. Não, 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 não. Eu não vou estar a culpar ninguém que não tem culpa. Não, mas agora a sério. Porque é que eu não fui ao Rally? Eu no outro vídeo não respondi, acabei por não responder, certo? Exato. Rally não é desporto. Ah, é. Até não é. É desporto automóvel. É desporto automóvel. É para acelerar, carregar no carro acelerar. Ah, é. Até parece. Não, eu não fui ao Rally porque tenho que fazer a reportagem desta prova do Jureiro de Grande Fondo, uma prova de ciclismo. Temos a prova do Rally de Portugal. Temos a prova aqui do Jureiro de Grande Fondo. E temos o quê? A prova da mesa. A prova da mesa. Vamos lá, a prova da mesa. Posso ver para aqui? Claro que posso. Mas já vais embora agora? Já vou embora. Tchau, 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 tchau. Conhecias isto? Não, não conhecia isto. E é a primeira vez que aqui estou e estou maravilhado. É de facto um município espetacular para ver. Uma das coisas que nós, equipa de vídeo, tem de grande vantagem é que nestas grandes aventuras podemos conhecer estes fabulosos locais e conseguimos fazê-lo na primeira fila, mesmo no centro das emoções. Eu estou bem, tu também está bem, todo mundo aqui está bem, bem, bem. Encontra isto ali, não sei de quem é. Queres levar a julvazinha ou queres levar com a colherzinha? Olha, está aí com a colher mesmo assim no capacete, sem alinjar o capacete. Quando é que começas a andar de bicicleta mal? O capacete não me deixa ouvir. Estou a ver. Elas não me cagam ao mesmo tempo, horrível, horrível. É que mais mulheres são multitarefa, fazem várias coisas ao mesmo tempo. Que te peines! O que é que significa? Peinarte? Sim. Peinarte! Assim? Pentear? Peinar! Peinarte! Peinarte! Com o quê? Com o quê? Bom, tu com a mano, porque peine não é. Peine! 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 Afinal de contas eu sou de Coimbra, caralças! O Jerez Grande Fondo é uma experiência inesquecível, quer para os atletas, quer para nós que estamos em trabalho a recolher imagens fantásticas deste Parque Nacional Peneda Jerez, que vale a pena ser revivido porque já é o quarto ou quinto ano que cá venho. É um verdadeiro tesouro que vale a pena explorar. Por isso, fica aqui o convite. E 130 km depois, o que é que te apetece dizer? Galera, chegámos ao fim, estamos na Vila do Jerez finalmente. Ali o pódio onde está a decorrer a entrega de prémios, e aqui a equipa tem que recolher uma série de imagens, recolher imagens da festa, da animação, e também fazer uma série de entrevistas. Foi fácil hoje, não foi? O que é que tem escondido? É o próximo ciclista, o próximo vencedor da Taça de Portugal. E este é o cinema todo. Olha Nuno, Rally ou ciclismo? Ciclismo. Ciclismo ou família? Família. Porquê que marcaram o Rally no mesmo dia do Jerez Grande Fondo? E porquê que nós não fomos ao Rally? De quem é a culpa? De quem é que é a culpa? É de Zofrino. Não, a culpa é nossa. Também pode ser um pouco nossa. Um amante do Rally de Portugal que eu encontrei o ano passado, lá no meio daquela festa, daquela animação. No meio daquele pó. E eu já devia ter o cérebro muito ferido, porque eu pouco me lembro. Rally ou ciclismo? As duas coisas. Rally ou ciclismo? Rally. No Rally de Portugal, o que é que não falta? Cerveja. Pó e cerveja. Cerveja. Queres que eu diga a cerveja? Não, quero beber. Queres beber? Ah, não percebeu. É preciso comunicar, não é? O que fica para a memória futura é precisamente a foto e o vídeo. Exatamente. É preciso comunicar. Isto aqui as mulheres trazem uma beleza e uma organização que é algo ímpar. Nós dizemos como é que se desmontam uma tenda. Um minuto a seguir eles já não sabem. Também precisas? Não percam o próximo vlog, porque nós também não! Vem toda a gente a parar de mal. Vem. Vem!